Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o cara normal e hoje eu tô aqui, eu tô muito feliz galera, hoje eu não vou fazer nenhuma reação, nem nada, mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês só que, cara, graças a vocês aí, eu recebi aqui uma coisa muito legal e uma, cara, vamos, tô muito feliz galera, eu tô muito feliz, eu recebi aqui o Tony Hawk, Pro Skater, 1 mais 2, é o remake aí que saiu da minha infância toda, eu joguei muito, cara, tentava dar o olho, tinha skate, eu tenho skate, deve estar em algum lugar aqui da casa ainda, eu tô feliz hoje galera, eu tô muito feliz, então vamos comigo aqui e vamos dar uma olhada, né, se, né, a gente tem se decepcionado bastante aqui, né, com os jogos de futebol, né, tem, né, das coisas que a gente gostava, não, não tem mais e agora, será que esse aqui também é da Activision, né, Activision também é tipo a EA, né Tomara que não, né, como Tony Hawk 5, né, que saiu, foi, né Vamos, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver, vamos conferir o jogo, vai ser, ó lá, ó a música, cara, olha a música Nossa Quanta coisa pra ler Eu preciso ler, eu preciso ler tudo isso pra, pra poder jogar os, e tem mais, meu Deus, tem mais, eu tenho que, é um, é um contrário de, de, de trabalho que eu, eu tenho que, é um contrário de emprego que eu tô, é isso mesmo? Tá, mas vamos, vamos lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ah, que da hora Vamos lá Olha lá, olha lá Uh, ó, botaram o Reverte Ah, é o Tony Hawk Ah, tem todos os Que da hora, botaram a gameplay do 4 também Que isso, que que aconteceu? Olha lá Ah, ah, ah Cara, a gameplay tá igualzinha, cara Então que eu lembro da minha infância, cara Olha lá, olha lá, tá acabando, tá acabando Não, 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 não É só isso que a gente pede, hein É só isso que a gente pede, Konami Obrigado, Activision Obrigado É só isso, é simples É simples Então Então Então, galera, é É isso, olha Olha É só isso que a gente pede, é É É só isso que a gente pede, é Tô muito feliz Muito obrigado a todos vocês que Graças à visualização de vocês aí dos vídeos aqui Eu consegui juntar o dinheirinho e comprei O jogo aqui pra mim E é isso, galera E aí, eu tô Obrigado E é É só isso que a gente pede, e aí, Konami É só isso Não é? É Ai É Esse é Eu vou ficando por aqui hoje Espero que Mandem mais coisas aí pra eu Eu preciso voltar a jogar aqui e Acho que eu vou tirar umas férias do trabalho Eu tenho O Mark D E o Vou me divertir Tchau, galera Tchau